Salve galera, tudo bem com vocês? Bom dia, quem fala é o Davidson, esse é mais um carro vlog BH aí pra vocês A gente tá saindo aqui agora da avenida Pedro II, tá? Vamos pegar aqui o anel rodoviário Partindo pra casa aí, beleza? E é isso aí, acompanha a gente, vamos nessa Eu não sei como tá o ângulo da câmera aí, eu tô sem o celular aqui pra Pra ver o ângulo aí, tá? Mas deve ficar bacana, beleza? Vamos descer então pra casa Então vamos lá, vamos lá Aqui a gente tá no anel, tá na altura aqui do bairro Caissara, tá? Chegando em casa já praticamente Chegando em casa já praticamente Galera, o caminhão tá colado em mim aqui ó, o volvão PM260 Ah, que é isso aí? A 110, o anel rodoviário, o caminhão, hein? Pra vocês verem tudo isso aí Caminhão Hoje vai passar ó, vai passar ó Pra que é isso, meu João? Não tem essa necessidade Pra que é essa pressa toda E aí 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 Bom, galera, é isso aí Já estamos aqui, já estamos aqui no bairro, tá? Esse aqui é o acesso mais rápido aí Pra subir pro Cachoeirinha Pra quem sai do anel rodoviário aí, tá? Essa ruazinha aqui Ela é bem inclinada Tem uns buracos ali Um colega meu já quebrou o semieixo ali Ele veio Ele subiu rápido de segunda Meteu o pé na maré Estourou ali o semieixo Bom, aqui a gente tá no Cachoeirinha já Tranquilidade Essa aqui é a parte que tem aí as As empresas aqui do Cachoeirinha, né? Empresas assim, número Que a gente tem fábrica de Produtos de limpeza Tem fábrica de gerador Tem oficina mecânica Várias oficinas mecânicas Tem oficina que trabalha com Máquinas pesadas Então essa parte aqui do Cachoeirinha É a parte mais gostaria, tá? Tchau, tchau, tchau Bom, então é isso aí, galera Estamos chegando em casa aqui já Se você ainda gostando dos nossos vídeos aí Não esqueça de dar aquele joinha Pra ajudar a gente Se inscrever no canal, tá? Escrever embaixo aí nos comentários O que você tá achando dos vídeos Dar sua sugestão Trocar ideia com a gente, né? Também E é isso aí, galera Valeu, um abraço E fui! E aí E aí E aí